Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Terremoto na Bahia. Qual é o significado disso quando a gente vai olhar pelas reflexões que nós fazemos aqui no canal, seja pela astrologia, seja pela visão sistêmica? O que é que está acontecendo? Bom, 2020 não precisa falar nada, a gente já vem falando já desde antes de 2020 começar, que está sendo e vai continuar sendo um ano bastante atípico de grandes mudanças e tem coisa que vem por aí ainda. Agora, o Brasil em si está se destacando por alguns eventos bastante sui generis no campo meteorológico e geofísico. A gente viu que a região sul do Brasil passou por uma série de perturbações meteorológicas recentes e agora nós estamos vendo acontecer esses tremores de terra ali na região nordeste do Brasil. Lógico que a sismologia vai falar que isso é normal e realmente é. O Brasil tem uma dezena de tremores aí dentro de uma semana, vários acontecem, né? Mas são de baixa intensidade. Então, o evento não é um evento raro, não é um evento, assim, excepcional e que causaria algum tipo de alarde, né? Mas o fato é que estão se concentrando, ao mesmo tempo, várias ocorrências meteorológicas e geofísicas centradas aqui no Brasil. E isso chama atenção. Isso causa uma certa pulga atrás da orelha do que é que está acontecendo, né? E é lógico que aí a gente tem os dados científicos, a gente tem a visão científica que nos dá a base para a gente poder entender e, sobre isso, fazer uma reflexão também por outros caminhos. E é isso que nós vamos fazer aqui. Do ponto de vista astrológico, ontem, naquele momento do terremoto que aconteceu ali na Bahia, a Lua estava fazendo quadratura com o Urano. Então, isso já cria um padrão, porque a gente sabe que o Urano, ele está relacionado aos terremotos. Ele gera rupturas, né? E, no caso, rupturas de placas tectônicas, da crosta, enfim, essa coisa toda da energia repentina, brusca, dramática que o Urano traz. Mas o Urano tem essa pegada surpreendente, né? Essa pegada do ineditismo, mas também da coisa repentina, da coisa brusca. E a Lua, portanto, estava fazendo quadratura com o Urano. Isso gera um padrão para nós aqui brasileiros. Isso gera um padrão porque toda vez que um planeta em trânsito fizer aspecto com o Urano, nós podemos ter problemas meteorológicos e geofísicos aqui no país. Vale lembrar que, no ano que vem, Marte, depois do período de retrogradação que ele vai fazer agora em Ares, lá em janeiro ele entra de vez em Toro, aí ele vai encontrar e fazer conjunção com o Urano. Então, na passagem dele por Urano, lá no começo de 2021, é bem possível que essas situações meteorológicas e geofísicas venham a ganhar um incremento e até uma dramaticidade maior. Então, a gente tem sempre que acompanhar esses trânsitos aí e entender. Agora, o que importa para mim não é se o evento é um terremoto, se é um evento meteorológico, mas é a energia liberada. Isso é o que importa. Uma energia que estava ali foi liberada. Algo foi colocado em movimento. Isso poderia ter sido um evento oceanográfico, poderia ter sido uma ressaca, poderia ter sido um evento climático extremo, uma chuva de granizo, por exemplo, mas foi um terremoto porque era o que estava ali. Era o ponto de desequilíbrio energético que estava mais latente naquele momento, então, houve uma ativação. E isso que importa para a gente entender o que é que ativou aquilo lá, tá? Por que que isso aconteceu neste momento? Se vocês se lembram bem, eu lancei um vídeo uns tempos atrás sobre as tragédias em Minas Gerais. E lá eu expliquei um pouco sobre o chakra, os chakras da Terra e os chakras do Brasil. E eu queria rever com vocês isso, para a gente tentar entender o que tem por trás dessa história toda. Se vocês se lembram bem, eu apresentei para vocês este mapa aqui do Brasil, mostrando onde estão localizados os chakras. Então, nós temos aqui o primeiro chakra, o básico, o chakra raiz, justamente aqui na Bahia. Esse chakra está relacionado com o chakra básico do planeta Terra, o chakra raiz do planeta Terra, que é a África, que é onde surgiu a humanidade ali, né? Então, não é à toa que a Bahia é reconhecida como o ponto onde você tem a maior concentração da cultura afro ali, né? Então, e também não deixa de ser a origem da história do Brasil, né? A história do Brasil começa, a história do Brasil após o achamento aqui, né? Começa justamente a partir dali. Lógico que você tem toda uma história anterior, dada dos grupos indígenas que viviam aqui, e essa história foi praticamente dizimada, desconsiderada pelo homem branco invasor, né? Aí nós migramos aqui para o segundo chakra, que é o chakra sacro, né? Veja só a palavra sacro, que vem de sagrado, né? E que tem a ver com a região sacral do corpo, né? Veja onde que está a nossa sacralidade, né? Aqui na região da Amazônia, né? Veja o que nós estamos fazendo com o ambiente mais sagrado do nosso país. Queimadas, né? Queimadas, perseguição e morte aos indígenas que vivem aqui, grilagem, garimpo clandestino, tudo isso feito com a conivência das autoridades. E aqui a gente tem o chakra solar, o complexo solar que corresponde à Brasília, a capital, o centro político, e o sol, né? É o centro do nosso sistema, então aqui é o centro, a capital. Depois nós temos o chakra cardíaco, que corresponde aqui à região do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. É aqui que nós temos o Cristo Redentor com o coração aí, os braços e o coração à mostra, né? Braços abertos e o coração à mostra, né? E é justamente a porta principal de entrada das pessoas que vêm conhecer o Brasil, então o Rio de Janeiro. É justamente onde a gente abriga no coração, né? É um chakra cardíaco, um Rio de Janeiro que está tão depauperado ultimamente com o que anda acontecendo ali, né? Eu tenho dó do povo do Rio de Janeiro. Sinceramente, é de cortar o coração que está acontecendo com o Estado ali, né? O Espírito Santo não vai longe também, não, né? Então, ficamos aí. A Minas Gerais, em que eu falo no vídeo lá, você tem aqui a glândula timo, né? Que é a alma do Brasil, né? A glândula timo tem esse aspecto. Então, Minas Gerais, que é aquela alma, né? Inconfidente e que nós, de uma certa forma, perdemos a partir do momento que nós vendemos a nossa alma para a sombra. Então, esse é um aspecto triste. E não é à toa que Minas Gerais sofre com tantas coisas acontecendo ali por conta da gente ter vendido a alma para o diabo. Aqui, você tem o chacra laríngeo, que corresponde a São Paulo. No planeta Terra, o chacra laríngeo corresponde aos Estados Unidos. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é a parte norte-americana no Brasil, ou seja, a parte mais desenvolvida, industrial, enfim, né? Que é o que São Paulo tem em termos de expressão, vamos dizer assim, né? Depois, nós temos aqui, nessa região de Curitiba, o chacra frontal, que era para ter a visão, né? Mas, me parece que essa visão, ela foi totalmente deturpada com óculos aí que cria ilusão de ótica a partir de Curitiba. E, aqui, em Foz do Ibaçu, o chacra da coroa, né? Interessante, né, gente? Coronavírus, né? Vírus da... Que aqui é o chacra onde nós fazemos a conexão com o alto, né? E, evidentemente, isso aqui faz a conexão do Brasil com o resto da América Latina, aqui com as bacias hidrográficas que vão descer em direção à bacia do Rio da Prata. Então, essa é a configuração dos chacras do Brasil e, evidentemente, você tem aqui o deslocar da Kundalini. E é isso que eu queria conversar com vocês, porque a entrada da Kundalini, ela começa o seu movimento a partir da Bahia. Então, se nós temos ali, né, um movimento de uma energia que foi liberada por meio de um tremor, é porque representa a entrada da energia Kundalini. A gente sabe que a energia da Kundalini é uma energia transformadora para o bem e para o mal, né? Porque tudo é polarizado. Então, você vai ter a versão positiva da Kundalini e a versão negativa da Kundalini. E aí, eu pergunto para vocês, fazendo uma análise do Brasil hoje, vocês acham que a gente está mais polarizado pelo lado negativo ou positivo? E, portanto, essa serpente da Kundalini, ela vem para nos trazer a cura ou ela vem para nos trazer a destruição? Porque a serpente tem esses dois simbolismos. Isso mesmo é usado ali no símbolo relacionado à medicina, à farmácia, como a cura, a transformação, a elevação, mas também ela representa a morte, a traição, ela tem o outro lado negativo, o lado das sombras. Então, nós estamos mais do que hoje. Se a gente começa a analisar o comportamento que nós estamos tendo no Brasil com esse caldo de ódio, de intolerância, de perseguição ao outro que pensa diferente, de racismo, de fascismo, de nazismo, ou seja, todos os piores ismos da Terra estão colocados aqui e estão sendo fomentados pelo principal, que é o ódio das pessoas. Aquele ódio, o ressentimento, a frustração de pessoas que se sentem amarguradas, mal realizadas na vida e que, de uma certa forma, também não tiveram o apreço que deveriam ter tido aos estudos para poder ter um nível de conhecimento melhor, entender o que está acontecendo à sua volta e deixar de acreditar em mentiras, acreditar em fake news, acreditar em coisas que vão contra a ciência básica que se ensina na escola primária. Então, tudo isso, gente, o caldo que nós estamos cultivando é um caldo muito ruim. Então, é óbvio que a entrada dessa Kundalini agora, nesse domingo, na Bahia, causando esse terremoto, essa energia vai seguir por todos os chakras e, evidentemente, ela vai, como num efeito dominó, atingir o Brasil em cheio de agora em diante, principalmente em 2021, dependendo de como nós continuarmos conduzindo a nossa vida coletiva. A grande questão aqui é que nós fracassamos enquanto nação porque nós não conseguimos construir justamente esse espírito de nação, ou seja, de todos irmanados num projeto comum, de bem comum, não de bem para o meu grupo, né? O que nós hoje temos é um individualismo muito grande e um bairrismo muito grande. As pessoas estão pensando somente nelas, no prazer delas, nas conveniências delas, e elas não querem abrir mão de um milímetro sequer das suas conveniências para poder acatar um comunitarismo maior. A luta em relação à pandemia exigiu e exige do brasileiro um sentido comunitário e não individualista. E é aí que a paulada está pegando, é aí que as coisas estão se mostrando, porque as pessoas estão cada vez mais individualizadas e esse individualismo não é só das pessoas que são contrárias ao isolamento social, não é isso, mas é de todo mundo que, por defender o errado, ou por apenas ficar fazendo notas de repúdio e se afastando, ou mostrando uma certa neutralidade, também, de uma certa forma, contribui para esse estado de coisas. Aquela alma inconfidente da Bahia está acorrentada, está sufocada. Nós não conseguimos mais nos rebelar contra as coisas ruins. Nós estamos cedendo a nossa alma para o diabo, nós estamos vendendo a nossa alma para o diabo por conta de tostões que estão sendo dados aí, e isso vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Você acha mesmo, pessoal, que vai dar certo isso? Você acha que nós vamos voltar à normalidade, que as praias vão continuar sendo lotadas, que os bares vão abrir, as pessoas vão ir para a balada, vão viver suas vidinhas fúteis e vazias, e que tudo e a vida vai seguir como se nada tivesse acontecido, que não existe uma conta que, por hora, está em torno de 120 mil mortos, uma conta que está em cima da mesa para ser paga? Quem vocês acha que vai pagar isso? Nós, enquanto coletividade. Porque isso é fruto de um descaso de uma coletividade que não saiu para lutar contra esse estado de coisas. E aí, nós, a partir do momento... Não adianta a gente se colocar de vítima apenas das circunstâncias políticas, porque nós estamos coniventes a partir do momento que a gente não toma atitude nenhuma. Então, esse telemoto veio para sacudir. É mais um tipo assim, acorda. E veio no chacra raiz. Foi uma sacudida da base. É o chacra básico. Sacudiram as bases da nossa civilização aqui brasileira. Então, analisa muito bem. Presta atenção nos recados, nos sinais que estão acontecendo. E como se não bastasse isso, nós temos aí sobre nós uma anomalia geomagnética muito forte. Não é à toa que ela está aqui em cima da gente. Não é? E isso vai, evidentemente, gerar, conforme essa anomalia progredir, situações de extremos meteorológicos, situações drásticas na geofísica, e mexer com a parte também da tecnologia. Então, o quadro não é bom. Nós não estamos num momento de ficar comemorando, de ficar indo à praia achando que está tudo bem, já foi, é vida que segue. Não é bem assim. A conta vem vindo. A conta vai ser pesada. E nós temos muito, mais muito o que pagar. Então, pessoal, é ficar de olho nos próximos trânsitos astrológicos, para os próximos dias, semanas e meses, porque promete vir aí muita coisa, muita coisa pode acontecer e muita coisa vai acontecer para sacudir e fazer com que a gente acorde e ganhe consciência. Ah, amanhã a lua entra no signo de peixes. Ela está se preparando para fazer aquela lua cheia no signo de peixes que vai pegar em cheio o sol do mapa do Brasil. Portanto, amanhã cedo, pode ser que nós já tenhamos aí novidades no cenário brasileiro e também até no mundo. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.